O tempo de Deus é perfeito. Todo o ministério está no futuro. Um dado momento, um mês, um ano, uma década, nós temos bastante tempo para nos preocupar com nossa imperfeição. Quando isso acontece, devemos recorrer à oração. A oração é a forma de fé que nos conecta hoje com a graça que nos tornará adequados para o ministério de amanhã. O tempo é tudo. E se a graça chegar muito cedo ou vier tarde demais? A tradução tradicional de Hebreus 4, verso 16, esconde de nós uma promessa muito preciosa a esse respeito. Precisamos de uma versão mais literal para vê-la. O texto mais tradicional é o seguinte. O original grego, por detrás da frase Graça para socorro em tempos de necessidade, poderia ser traduzido literalmente como Graça para socorro em ocasião oportuna. A questão é que a oração é o modo de encontrar a graça futura por um socorro oportuno. Essa graça sempre provém do trono da graça, pontualmente. O termo trono da graça significa que a graça futura vem do Rei do Universo, que estabelece os tempos segundo a sua própria autoridade, como está em Atos, no capítulo 1, verso 7. Seu tempo é perfeito, mas raramente é o nosso, pois mil anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi. Salmo 90, verso 4. Em nível global, ele estabelece os tempos para que as nações se elevem e caiam, como está em Atos, no capítulo 17, verso 26. E no nível pessoal, nas tuas mãos, estão os meus dias, como está lá em Salmos, no capítulo 31, verso 15. Quando nos perguntamos sobre o tempo da graça futura, devemos pensar no trono da graça. Nada pode impedir o plano de Deus de enviar graça quando ela for melhor para nós. A graça futura é sempre oportuna. A graça futura é sempre oportuna.